Momento de humor aqui nos meus endereços telemáticos. Você digita Paulo Roberto Maciel Maciel e vai ao YouTube, Instagram, Facebook e Blog. Fácil, né? Vamos às anedotas familiares, leves, para você que me acompanha. Há um repórter, um repórter faz uma pesquisa e diz assim Meu senhor, por favor, é uma pesquisa que eu estou fazendo, diz o repórter. Ele está falando, né, logo perto de um ônibus. Aí pergunta, olha, é uma pesquisa. Quando o senhor está no ônibus e entra uma senhora idosa, o senhor dá um lugar para ela? Aí o homem, não, nunca, nunca. Aí o repórter, nossa, o senhor é um mal educado. Está entendendo? O senhor é um mal educado. O senhor nunca dá um lugar para a mulher idosa quando o senhor está sentado no ônibus? Não. Mal educado. Aí o homem, não sou mal educado, não sou repórter. Eu sou o motorista. Ele era um motorista. Não podia dar mesmo lugar para idoso, não. Nem a idosa, nem o idoso. Ah, um bêbado fala para o outro. Ô, Mané, eu achei 200 reais. É, achei 200 reais. Eu vou comprar 190 reais de aguardente. E 10 reais. Vou comprar pão para a gente. Viu? Achei 200 reais. 190. Vou comprar aguardente. E 10 reais. Eu vou comprar pão para a gente. Aí o colega dele. Ô, você está doido, homem? Homem, você está doido? Para que isso? Seu irresponsável. Para que comprar tanto pão? Você vai se entupir de comer pão. Para que tanto pão? 10 reais de pão. Para que tanto pão? E 190 para aguardente, não tem problema nenhum, né? Ai, 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 ai. Vamos a essa aqui também que é importante. Humor. O cara falou, ó, tem uma loja que vende desodorante do time do Ajax. Aí o outro pergunta, ué, e esse desodorante é bom? Aí ele, é, é, é bom. Ué, por que que é bom? Porque nunca vence. Desculpa aí, torcedor do Ajax. Nunca vence. Colocaram o nome de um outro time aí. Mas eu preferi colocar o Ajax. Para evitar conflito com torcedores, né? Ah, humor. Há cientista que diz que o mundo surgiu de uma explosão. Já viu cientista falando? O mundo surgiu de uma explosão. Aí surgiu tudo que você vê por aí. Então vamos ao empirismo, né? Vamos à experiência, né? Tem que fazer experiência. Esse cientista, né, ele faz experiência. Às vezes funciona durante algum tempo, aquela tese. Depois aquilo, é, é derrubado por outro cientista. Então vamos fazer a experiência. O mundo foi formado, surgiu de uma explosão. Então, um pastor disse o seguinte. Solte um rojão de festa junina. Depois verifique se passarão a existir seres vivos, planetas, estrelas, flores. Água, ar, florestas. Solte um rojão para ver. É uma explosão, né? Empirismo também, né? O cientista não gosta de empirismo, de experiência, né? Ah, sim. Há uma coisa engraçada também. Um grupinho de alunos veio me procurar. Podemos fazer uma entrevista com o senhor? Aí eu olhei assim. Ué, mas por quê? Vocês querem fazer entrevista comigo? É que o professor mandou fazer um trabalho sobre a antiguidade. Aí eu falei. Obrigado pela parte que me toca. Vamos à entrevista. Eu vi que foi, né, apenas um modo autêntico dos alunos falarem. É que o professor mandou fazer um trabalho. Sobre a antiguidade. Tem gente que não gosta, né? Se sente ofendido. Eu não. Dei entrevista normal. Ah, tem essa aqui também, olha. Um profissional da construção e desenvolvimento de ambientes subterrâneos para descanso permanente. Você já viu esse profissional? Mas tais profissões que existem por aí com os nomes modernos, né? Então, olha essa profissão. Profissional de construção e desenvolvimento de ambientes subterrâneos para descanso permanente. É o coveiro. É tão fácil falar o coveiro, né? Poxa. Ah, teve o outro aqui também, hein? É profissional de distribuição de telecomunicação em ambientes com grande circulação de público. Pelo amor de Deus, hein? Profissional de distribuição de telecomunicação em ambientes com grande circulação de público. Vendedora de chip celular nas calçadas e nas ruas. Olha aí. Ah. Agente de coleta de resíduos, limpeza e conservação de áreas públicas. É o gari. Olha aí. E a pessoa, você chega e olha o seu agente de coleta de resíduos, limpeza e conservação de áreas públicas. Não é mais fácil dizer gari, não é? Técnico de edificações. Você é técnico de edificações? O cara nem sabe. É o pedreiro. Ele nem sabe que o nome dele é esse, né? Ah, tem esse aqui. O cara era autossuficiente. Era soberbo, orgulhoso. Mas ele não aceitava ser tratado como tal, não. Como orgulhoso. Não. Ele falou, eu não sou, não. Não sou, não. Aí um amigo falou pra ele. Olha, eu acho que sim, que você é orgulhoso. Você é autossuficiente. Você tem que melhorar. Tem que ser mais humilde. Mas eu sou humilde, meu amigo. Eu sou humilde. Nada. Você não é humilde, não. Você tem que reconhecer que não é humilde. Você tem o rei na barriga. Aí o amigo dele. Aí é que tá. Eu não tenho o rei na barriga, não. Quem teve o rei na barriga foi a minha mãe, durante nove meses. Quem teve o rei na barriga foi a mãe dele, durante nove meses. E ele não é orgulhoso, hein? Ele não é orgulhoso. Ah, tem essa aqui também. É... As pessoas filosofando. Nossa, se o Vinícius não tivesse existido, não teríamos a música Onde Anda Você. Aí o outro. É verdade. Se ele não tivesse existido, não teríamos esta canção. Olha, eu acho que eu não vou nem almoçar hoje, hein? Por causa disso, eu acho que eu não vou nem almoçar hoje, hein? Ah, aí eles continuaram filosofando, né? Olha, o filósofo tal disse o seguinte. O que ele disse? O que o filósofo disse? Eu penso, logo eu existo. Aí o comentário lúcido e irônico do interlocutor. Nossa, não vou nem dormir por causa disso, hein? Hoje eu não durmo. Eu penso, logo eu existo. Nossa, hoje eu não durmo. Não durmo mais. Ah, filosofando. Ah, na aula de música, a professora de música diz, a quinta sinfonia é belíssima. A quinta sinfonia, vocês sabiam? É belíssima. Eu não me canso de ouvir a quinta sinfonia. Ela é belíssima. Os alunos viajando, né? Aí o Marinho, tá lá, né? Na sala de aula, o Marinho, aquele aluno observando. A professora, Marinho, você já... Tá ouvindo, ó, Marinho? O que que eu falei? Falei que a quinta sinfonia é belíssima. Marinho, Marinho, presta atenção. Você já ouviu falar da nona de Beethoven? Aí Marinho, não, não, não. Eu tô fora do problema de família, senhor. Professor, tô fora do problema de família. Deixa a nona do cara em paz, professora. Eu não. A senhora gostaria que fofocasse com sua avó? Sobre a sua avó? Hein? Deixa... Deixa esse problema de família de lado. A nona do Beethoven, eu não quero nem saber da vida dela. É... É... Ai, meu Deus do céu. A mulher chorava na estação ferroviária. Boa, boa... Mulher chorando na estação ferroviária. Aí chegou um homem perguntando, ué, Que foi que houve com a senhora? Que você tá chorando assim? É que eu cheguei aqui E o trem partiu. Aí ele... Ué! Seu trem não era partido, não? Sem explicação isso aqui, hein? Ah, o... O cara falando... É... Pro outro... Dois caras conversando, jogando conversa fora. Aí o cara falou pro outro assim... Você sabe o que é dossiê? Eu tô vendo falar muito nesse negócio de dossiê. Hein? Aí o outro falou... Ah, eu sei, eu sei. O que é dossiê? É francês. Dossiê... É o antônimo... É o antônimo... De salgador. Dossiê... É o antônimo de salgador. Em francês... É francês... Shalom, Adonai. A paz de Cristo Jesus. A paz de Deus pra todos vocês. Arroba Paulo Roberto Maciel. Maciel 7, 9, 19. YouTube com mais de 10 mil vídeos, hein? Tem o blog. Tem o blog. Tem o Facebook ainda. E o YouTube. O que mais que tem? YouTube e Instagram também. Arroba Paulo Roberto Maciel 6 barra. Um abraço, felicidades, minha saudação especial.